E vamo nós de novo naquele jeito, sempre incomodando no YouTube Bom, dessa vez nós vamos botar um ritmo nisso aqui, vamos fazer uma coisa bem legal Vamos botar um batido Bota um acompanhamento, vamo começar a assistir, tipo um A menor, vai Oh, no, um, 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 ué Se alguém não viu o YouTube pra você Prazer pra você, represento com muito carinho Onde eu ficando agora é o MC Tiaguinho Eu vou mandar pra ti, esse aqui é o meu pato Vou tocando o meu funk, improvisando no teclado Terminando o meu papo, eu não quero nenhum trick Vou postando o meu vídeo ao vivo no Facebook Eu rumo agora, seja tarde ou de manhã Curte a minha foto lá no Instagram Eu vou falar pra ti qual é a situação Eu bato a improvisação pro som que vem do coração Eu vou convidar você, porque eu não sou otário Dia 6 de fevereiro é o meu aniversário Desta quinta e domingo, vai de frente às fontes Você tá ligado, você encontra no dofante Quase sexta, vale funk, pode vir e é da hora É outro jeito de agotar ao vivo no pior Eu vou mandar pra tu, só na improvisação Eu vou ouvir no teclado, vou fazendo batilão Eu vou falar pra ti qual é a minha música nova O título é minha missão Se enviou a terra pra cumprir uma missão Pra te fazer sorrir, fazer feliz no coração Deixa eu te fazer feliz Só uma palhinha, aí depois eu posto a música completa pra vocês, tá na mão? Vamos lá, vamos lá Obrigado.